Esta dupla atua, 760-100-801, Picante e Amargo, boa sorte. Picante e Amargo, são 5 minutos que começam a contar agora a música. Vamos à segunda parte, vamos à segunda parte, rapazes e raparigas. Rapazes e raparigas, cá na Praça da Alegria, a fazer lindas cantigas. Tu nada me disso digas, tu nada me disso digas, estou-te a ver a olho nu. Estou-te a ver a olho nu, o Picante e o Amargo, quem o vai escolher é tu. Ainda sou jovem cru, olha o tema que saiu, és pessoa importante. É que eu tenho aqui uma coisa, que não é daqui distante. Tenho aqui uma boa salchicha, que por acaso é picante. Não há pressão irritante, não há pressão irritante, tanta coisa já falaste. Tanta coisa já falaste, para dizer que é picante, também já aproaste. Mas amargo não é pior, mas amargo não é pior, cada um diz o que quer. Cada um diz o que quer, também pode ser amargo, olha para a tua mulher. Não é para um qualquer, não é para um qualquer, eu até te levo à lua. Olha, não é amargo para a minha, por acaso é para a tua. Mas olha, a Sónia faz anos, vou-lhe dar uma merenda. E eu tenho a minha salsicha, se ela quiser até lhe dou de prenda. Com o caseiro paga a renda, com o caseiro paga a renda, é uma pressão irritante. É uma pressão irritante, com chouriça tão pequena, nunca fostes viajante. E com a morcela assim, como é que ela pode ser picante? A expressão é importante, a expressão é importante, mas tens cara de morcão. Mas acontece um milagre, caso ela passe a mão. Sabes porque é meu amigo, que eu já te vou responder. Que a minha é especial, que eu já te vou deixar ver. E caso tu lhe passe a mão, ela começa logo a crescer. Isso era o que eu não queria ver. Isso era o que eu não queria ver. Nem sou homem, nem sou nada. Nem sou homem, nem sou nada. Para ela não ser amarga, tu não me deixas na selada. Bota dois greiros de sal, se queres que ela fique salgada. Vou-te dar uma chapada, mas tu não ofereças à tua. Que eu já vos vou responder, vais oferecer para fora de casa. O que é que o povo está a ver? Nem amarga, nem picante, deixas a mulher a morrer. Era o que eu queria ver. Era o que eu queria ver. Já sabeis que é o nome é. Já sabeis como é. Nem picante, nem amarga. Interessa estar sempre de pé. Olha bem ao meu amigo, que eu nunca falei à toa. Picante ou amarga, de qualquer maneira é boa. Obrigado. Brilhante vez acompanhados pelo André Matos, pelo Jorge Martins e pelo Zé Luís. Muito obrigado, amigos. Cristiana.